O que é isso que você está comendo? É doce É tâmara É o que é isso? É doce É doce, né mãe? É doce? Cadê? Mostra aí pra mim Ai, que doce delícia Tá gostoso? Sim Tá? E quem te deu esse doce? Babá Não, foi mamãe Mamãe É mamãe É Come o doce, come Tá comendo tâmara Tâmara É o que? É doce? Então tá, é doce